E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, porque são Que hoje vai rolar Gata menina, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol ganhar Gata menina, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você...